Olá pessoas, eu sou a Gabi, eu faço parte aqui do canal Vegflix e hoje eu vou te falar 5 alimentos que são veganos e provavelmente você não sabia. O primeiro, pão francês. Sim gente, a receita original é vegana, mas é claro que em alguns lugares eles podem acrescentar alguma coisa de origem animal, então sempre perguntem. Ainda na vibe pão, tem pão sírio, pão de fermentação natural e muitos de forma integral são veganos, basta ler os rótulos. O segundo, macarrão grano duro. A maior parte deles é vegano, normalmente é só farinha, água, às vezes sal, algum condimento, mas tá liberado. É claro, sempre leiam os ingredientes, a gente nunca sabe o que a indústria coloca por aí. O terceiro, paçoca. Sim gente, paçoca é amendoim, açúcar e sal. Veganíssimo, tá liberado. O quarto é bolacha maisena. Muitas marcas não utilizam nada de origem animal, então é só você dar uma olhadinha ali no rótulo e tá liberado, inclusive marcas famosas. O quinto, mas não menos importante, é sagu. Sim, sagu é feito de tapioca, então se você colocar ali ele no suco de uva, água, tá liberado.